Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês que nos assistem. Vamos continuar falando de justificação pela fé. Já fizemos um videozinho sobre este assunto e abordamos uma primeira parte do que Cristo fez e faz em nós. Na realidade, abordamos apenas o que Cristo fez por nós e vimos que foi a justificação pela fé. A justificação pela fé é um título. Cristo nos intitula justos, mesmo que não sejamos. Por quê? Como assim, mesmo que não sejamos? E de fato ainda, muitos que são declarados justos não são. Eles são pela fé. E como vimos, para eu exercer fé, eu tenho que exercer fé numa coisa que ainda não é palpável, uma coisa que ainda não existe. Mas de fato seremos justos. De fato seremos justos. E terminamos a nossa palestra dizendo o seguinte, existe um desequilíbrio. De um lado, existe aquele que bate no peito e diz, eu sou um guardador da lei. Que também é uma das acusações que os nossos irmãos evangélicos fazem com os adventistas. Eles guardam a lei, eles querem ser justificados pela lei. A justiça deles não está em Cristo, mas nas obras. E existe um outro extremo, que esse extremo acontece mais do lado liberal e também no meio evangélico, de que a lei não precisa mais ser guardada. A lei não precisa. Nós vimos que Cristo viveu a lei por mim. E uma vez que Cristo viveu a lei por mim, por que eu vou viver? Já que eu sou salvo pela graça. Não é mesmo? Mas eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 3, 24. E é um fato. Somos salvos pela graça sim. Na verdade, somos justificados. Até a justificação, ela é a graça. Olha o que diz esse versículo. 24, capítulo 3 de Romanos. Qual é o elemento aqui que Paulo usou, que nos traz a justificação? A graça. Pela redenção daquele que há em Cristo Jesus. Tito 3, 7. Tito 3, 7 endossa mais ainda essa ideia. Tito 3, 7 diz o seguinte. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, o que nos justifica? A graça. A graça. E os nossos irmãos evangélicos, eles estão certos ao afirmar que não é a lei que salva. Vimos na palestra anterior, não é a lei que salva. A lei, ela é mais fácil de me condenar. Ela me mostra. Olha, você tem que viver este padrão. E se você não viver, morte. O que vai me justificar é a graça de Cristo. Isso é um fato. Isso é verdade. Isso é bíblico. Mas devemos ter um ponto de equilíbrio. Devemos ter um ponto de equilíbrio. Então, em Efésios 2, 8. Aqui vem nos trazendo o meio pelo qual o homem é salvo. E é um versículo bem usado pelos nossos irmãos evangélicos. Efésios 2, 8 nos diz o seguinte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, somos salvos ou somos justificados pela graça. A graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Não interessa o que eu for fazer. Não vai ser. Não vai recompensar. Não vai recompensar. É um favor imerecido. Eu posso dar todas as minhas riquezas. Eu posso dar o mundo em troca. Não vai recompensar. Eu posso fazer tudo que estiver ao meu alcance. Mas continua sendo graça. Continua sendo de graça. Vamos continuar. Não vem das obras. Olha as obras aí. Para que ninguém se glorie. Então não vem das obras. Vem de quê? Vem da graça. Mas esse versículo é muito usado quando vamos tratar de graça. E parece que existe apenas Paulo na Bíblia quando vamos falar de graça. Mas existem outros profetas que falam de graça também. E na Bíblia não existe profetinha e profetão. Não existe o menos inspirado e o mais inspirado. Todos foram inspirados pelo mesmo Espírito. Vamos lá em Tiago. Vamos achar um ponto de equilíbrio nisso. Já que somos salvos pela graça. Somente por ela. Não vem das obras. Onde é que entra a obra? Onde é que entra a lei dos adventistas? Onde é que entra essa lei? Olha o que Tiago nos diz. Um profeta é inspirado pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou Paulo. Tiago capítulo 2 a partir do versículo 21. Tiago está dizendo o que aqui? Será que Tiago está escrevendo isso aqui porque ele leu a carta de Paulo aos Efésios? Ele falou, não, eu vou contradizer aqui a Paulo. Eu vou aqui começar um debate teológico com ele. Porque Paulo disse o seguinte, inclusive em Gálatas, ele diz que Abraão foi justificado sem a lei. Cristo imputou justiça nele pela fé. E no mesmo evento, Tiago diz, olha, não foi nosso pai Abraão justificado pelas obras quando ofereceu Isaac? Bem vez, versículo 22, que a fé cooperou com as suas obras. A fé, olha a fé aí entrando. Somos salvos pela graça por meio da fé. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então vedes que o homem é justificado pelas obras. Olha, ele está afirmando, tá? Ele está afirmando. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então como é que eu vou reconciliar isso? O homem é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de mim. Isso é dom de Deus. Não adianta eu fazer obra pra me vangloriar, porque é a graça. A graça que atua. A justificação é a graça. Mas, um mesmo profeta, de importância comparada a Paulo, ele nos diz o seguinte. Abraão foi justificado pelas obras e não somente pela fé. Então isso já nos diz muita coisa. Que as obras também têm um papel muito importante no quesito salvação. Então, e o que é graça? Será que graça, eu já mencionei, né? Que graça é um favor imerecido. De fato é. Todos que afirmam isso estão corretos. Mas isso ainda é limitado. Mas isso ainda é limitado. Quando eu digo que a graça, que é um termo grego e tal, Alcáris, que é um favor imerecido, que não importa o que eu vá fazer, que não vou continuar sem merecer e tal. A pessoa, ela tá se apegando mais ao termo da palavra. E não em si a aplicação que a Bíblia dá a esse termo. Porque existem aplicação secular, que a ciência dá, as letras também dão para um termo. E existem as aplicações bíblicas. Agora, biblicamente falando, o que é a graça? Vamos lá em Tito, a partir do versículo 11. Aqui vai nos explicar o que é a graça e como ela funciona. Que ela é um favor imerecido, isso é um fato. Mas ela é um favor imerecido de quê? O que ela faz tanto em mim que eu não posso retribuir? Efésios diz que é a salvação. Também é. Também é a salvação, mas a salvação de quê? Vamos lá, olha o que diz. Porque a graça salvadora de Cristo se há manifestado a todos os homens. Então, aqui diz que a graça se manifesta apenas para um grupo determinado? Não. A graça salvadora já diz aqui o que essa graça faz. Ela salva. Está em harmonia com Efésios 2, 8 e 9, que diz que a graça é um elemento salvador por meio da fé. Então, está em harmonia. A graça se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora de Cristo. E o que essa graça faz? Ela apenas salva, me leva para a glória? Ah, eu vou para a glória. A graça me leva para a glória. O que essa graça faz além disso? E antes disso, antes de me levar para a glória? O que ela faz? Mas, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, injusta e piamente. Para quê? Com o objetivo. Aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso salvador Jesus Cristo. Salvação. Ou seja, antes da salvação, o que a graça faz? Ela me ensina. Na verdade, o termo aqui grego, usado aqui, ensinar, ensinando-nos, seria melhor expressado na palavra educar. Então, a graça é um elemento educador, não apenas salvador. Ela me educa, ela me ensina. E o que ela me ensina, meus irmãos? Que eu devo renunciar. E eu devo renunciar o quê, meus irmãos? A impiedade, as concupiscências mundanas. Isso é o quê? Isso são obras. Isso são obras. Isso que a graça faz. A graça, ela apenas não me pega do jeito que eu tô, pecador, transgredindo a lei de Deus e me joga no céu. Não, ela não faz isso. Antes, ela me pega, me lava, me purifica, me ensina a ser um cidadão do céu. Ela me ensina a ser um cidadão divino, um eleito do Senhor. Isso que a graça faz. Ela apenas não vai me arrebatar para o céu. A justificação, ela apenas, que é a graça, nós vimos que justificação é graça, ela não é Cristo pegar o seu manto de justiça, branco, puro, de linho, e cobrir o homem. Mas é uma troca. Cristo, ele quer tirar o nosso manto de injustiça, o nosso manto, nossa justiça própria, que são trapos de imundícia. Ele pega esse manto e tira o manto dele e coloca na gente. Isso que Cristo faz é uma troca. Ele quer nos ensinar. Cristo, ele apenas não quer me declarar justo, porque a justificação, ela é a declaração. Olha, ele é justo pela fé. Mas é apenas pela fé. É pela fé. Mas Cristo, ele apenas não quer fazer só isso. Ele quer me tornar justo. Ele apenas não quer só me declarar justo, mas me tornar justo. A obra de Cristo não apenas se limitou no que ele fez por mim, mas também no que ele faz em mim, meus irmãos. E isso é graça. É muito limitado eu falar não. Não, os adventistas estão equivocados. Eles querem viver a lei. Eles estão ali sob o jugo da lei, sendo que Cristo já viveu a lei por nós. Sendo que Cristo já fez as boas obras. E agora nós apenas devemos crer e somos salvos pela graça somente. E vamos ser arrebatados para o céu a despeito do que eu fizer aqui. A despeito do meu entendimento e assimilação da verdade, justificação e justiça pela fé. Não, meus irmãos. Somos salvos pela graça. Mas a graça também me salva do pecado aqui na terra. Ela me ensina a renunciar. Vamos fazer uma leitura corrida de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Porque a graça, olha só, é uma cronologia. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, isso que a graça faz, e às concupiscências mundanas, o que a graça faz mais? Vivamos neste presente século, sóbria e justamente, obras. Obras. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo aparecer, Ele quer que a graça faça isso em nós. É isso que Ele quer que a graça faça em nós. Não apenas me arrebatar para o céu do jeito que eu vivo, com essa vida medíocre, não. Ele quer me elevar aqui, nessa carne. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. E remissão é salvação. É a graça salvando. Mas salvando apenas para ir para a glória. Salvando de quê? De toda a iniquidade, meus irmãos. Então, a atuação da graça não é apenas me lançar para o céu, mas é tornar a terra um céu para os cristãos. Fazer igual Enoque. Enoque foi levado para o céu em vida por quê? Porque ele fez a sua vida já um céu. Não havia mais diferença entre viver nessa terra ou no céu. E Deus falou, ó Enoque, sobe porque você já anda mais comigo do que com os homens. Então, isso que a graça faz, meus irmãos. A graça, ela quer nos ensinar, ela quer nos educar. Ela quer tornar o Aquiles um homem melhor. Ela quer ensinar o Aquiles a viver a lei. Porque Cristo apenas não quer me declarar justo, mas ele quer me tornar justo. E não só lá no céu. Aqui também. Nós vamos ver versículos que endossam essa ideia. Continua no versículo. E salvar da iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. É isso que a graça faz. A graça nos torna praticantes de boas obras. É isso que a graça faz. Biblicamente falando, somos salvos pela graça. Vamos para a glória através da graça. Mas, primeiramente, a graça vai nos remir de nossos pecados aqui na terra. Vai nos ensinar, nos educar. E quero voltar lá para Efésios. Efésios 2.8 Muitos leem pela metade esse texto. Muitos leem pela metade esse texto. Porque a maioria dos nossos irmãos leem o seguinte. Somos salvos pela graça e não é pelas obras e ponto. Mas vamos fazer uma leitura completa. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos o quê? Feituras suas. Criado em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Em cima ele afirma. Não vem das obras. Mas, em seguida, ele afirma. Mas somos feituras de Cristo para boas obras. Por quê? Porque o que a graça faz? Ele disse lá em Tito. A graça me ensina a fazer boas obras. Ah, mas... Eu não vou fazer boas obras para merecer de forma nenhuma. Eu não faço boas obras para ser salvo. Não é esse o pensamento. É o contrário. Eu fui salvo por Cristo. Justificado por Cristo. Então eu vou fazer boas obras. Eu não vou fazer boas obras para ser salvo. É exatamente o contrário o pensamento. Aquele que anda em Cristo é nova criatura. Nós já estudamos isso em vídeos anteriores. As coisas velhas já passaram. As que se fizeram novas. Então isso é a graça. Em Romanos 2, 13. Olha o que lá nos diz. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A maioria das pessoas dizem que Deus não quer obras. Mas Deus quer obras sim, meus irmãos. Deus quer obras. Se Deus não quisesse obras. Se Ele não requeresse que vivêssemos a lei. Cristo não tinha vindo para essa terra. Cristo veio para essa terra para satisfazer as exigências da lei. E quais são as exigências da lei? Morte. E Cristo teve que morrer. Então a maior prova de que Deus exige obras. É a morte de Cristo na cruz. Então Cristo. Vou repetir de novo o pensamento do primeiro vídeo. Cristo, como ser humano, viveu a lei perfeitamente. Então Ele imputa. Ele declara. Olha, Kiris. Eu vivi a lei. Você não viveu. Então você já está perdido. Então eu vou imputar a minha justiça em você. Mas não para só por aí. Aí vem a santificação. A justiça pela fé. Agora eu quero que você viva essa lei. O evangelho de Cristo, meus irmãos, é equilibrado. Pensemos no que Jesus fez com Maria Madalena. Maria Madalena foi pega em adultério. Transgrediu a lei. O que ela merecia? Morte. A lei requeria isso. As pessoas que a trouxeram estavam corretas. A pedreja. A pedreja. Porque isso que a lei pede? Pede morte. Só que Cristo foi e imputou a sua justiça nela. Falou não. Deu um tempo para ela. E ao ter dado esse tempo, o que ele fez? O equilíbrio. Vai e não peques mais. Agora ele nos torna justo. E é isso que Romanos 2, 13 está dizendo. Aqueles que vivem a lei serão justificados. Olha o que Romanos 3, 25 nos diz. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A justificação Deus providenciou para os pecados dantes conhecidos. É igual Maria Madalena. Fala lá, Maria Madalena. Você cometeu um erro. Mas agora, a partir de hoje, vai e não peques mais. Vai e siga um novo caminho. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então nós devemos ter equilíbrio ao tratar deste assunto. Porque somos justificados somente pela fé e pela graça. Mas a fé, a justificação e a graça, ela nos ensina obras. Então você pode falar, ah, mas é um favor imerecido. É imerecido sim. Meus irmãos, eu não mereço ser um bom cidadão. Eu não mereço ser um bom pai. Eu não mereço ser um bom cristão. E, consequentemente, eu não mereço a glória, a vida eterna. Eu não mereço o céu. As pessoas apenas se prendem. Ah, eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ir para o céu. De fato, não merecemos. Pecamos. Nós não merecemos nenhuma partícula de ar dessa terra. Porque o que a gente merece é a morte. Só que a graça nos trouxe esse privilégio. De sermos um bom cidadão. De termos a possibilidade de praticar boas obras. Porque, como Efésios 2.10 disse, somos feituras de Cristo e criado para as boas obras. Porque este é o objetivo da graça primeiramente. Queria ler uma citação que nos diz o seguinte. Mas, embora Deus possa ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador pelos méritos de Cristo, ou seja, meus irmãos, eu não posso afirmar e sou justificado por Cristo, Cristo me justifica e continuo vivendo em práticas erradas. Não existe isso. Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa ocorrer a justificação. Nós já estudamos isso. Primeiro devemos nos chegar a Deus. Devemos ali entregar o nosso coração. Aí sim Ele nos justifica. E para manter essa, e para conservar essa justificação, tem de haver obediência contínua. Mediante ativa e viva a fé, que opera por amor e purifica a alma. Isso está escrito em Fé e Obras, página 100. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 396. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Ou seja, a justificação pela fé não é apenas a Cristo me declarou justo e pronto. Não, ela é progressiva. A Cristo me declarou justo. Mas tem outros passos. Tem a santificação, que vamos estudar no próximo vídeo dessa série. Santificação pela fé. Nós vamos ampliar mais este assunto. Em Gálatas 2, 17, endossa, o que lemos no Espírito de profecia, que a justificação, eu não posso falar, sou salvo pela graça, a justificação é graça, e a despeito do que eu vou fazer, eu vou para a glória e pronto, acabou. Não. Não. Ah, mas isso não está sendo na Bíblia. Vamos ler. Gálatas 2, 17. Pois, isso aqui é a consequência, meus irmãos, daquele que é justificado, daquele que vive na graça, isso é apenas uma consequência. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ou seja, se eu, o Aquires, procuro ser justificado, eu falo, ó, Cristo me justificou, eu sou um beneficiado pela justificação em Cristo Jesus, mas eu continuo com as velhas práticas, continuo nos velhos caminhos, a ser o velho homem, e ainda dizer que sou salvo pela graça, a despeito de qualquer coisa, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Nós que procuramos ser justificados, devemos andar segundo o que Cristo nos pede. E é isso que Ele nos pede. Então, espero que os irmãos tenham encontrado um equilíbrio neste assunto, de que a lei não pode me salvar, porque o que ela exige é perfeita obediência. Eu seria salvo pela lei se eu a guardasse perfeitamente. Apenas assim ela poderia me salvar, mas não é o caso. Lemos em salmos e em romanos que não há justo nenhum. Então entrou a obra de Cristo. Cristo entrou aqui na terra como homem e viveu a lei perfeitamente. Então Ele me declara justo. E pela fé eu agarro essa declaração, crendo que serei justo, porque a fé é aquilo que eu espero, porém não alcancei. Mas eu não alcançarei ela apenas na glória, como muitos pretendem. Ela deve ser alcançada aqui, porque a graça apenas não me salvará aqui desta terra, mas me salvará do pecado, segundo o que lemos lá em Tito 2 e também em Efésios 2.10, que diz que estamos feituras de Cristo, criado para as boas obras. Então você que é cristão, nós que somos cristãos, meditemos mais neste assunto e pensemos que uma vez que eu pretendo estar do lado de Cristo e continuo nas velhas práticas, eu torno Cristo ministro do pecado. Então, meus irmãos, para que não reste mais dúvidas, vamos fazer uma breve recapitulação de alguns tópicos que vimos desde a palestra anterior, da parte 1. A lei, ela requer justiça perfeita, mas lemos em Romanos que não há nenhum justo sequer, porque não viveram a lei, não cumpriram a lei perfeitamente. Então Cristo veio à terra. Cristo veio à terra, viveu a lei perfeitamente, foi assunto aos céus e ele agora imputa essa justiça no homem. Mas não para só por aí. Quer dizer então que eu não preciso viver a lei? Cristo já viveu por mim? Não. Nós vimos que a graça... Não. Nós vimos que a justificação, ela é graça. E que a graça, ela nos ensina a fazer boas obras. Efésios 2.10 diz que que somos feituras de Cristo criado para as boas obras. Vou terminar com esse pensamento. Eu não vivo a lei para ser salvo, para ser justificado, mas eu vivo a lei porque fui justificado, porque a graça atuou em mim. Então o viver a lei apenas é uma consequência da obra que Cristo fez por mim e agora faz em mim. E na próxima palestra que trataremos o assunto de santificação pela fé, nós vamos clarear mais o que Cristo faz agora no homem. Então que Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo. Amém.